Samba no Partido Alto, Morena Samba que eu quero ver Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Samba no Partido Alto, Morena Samba que eu quero ver Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Você na roda de samba, eu que sou bamba, pago para ver Você é parceiro e no Partido Alto parece rodar pra valer Samba no Partido Alto, Morena Samba que eu quero ver Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Samba no Partido Alto e Morena Samba que eu quero ver Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Samba no Partido Alto e Morena Samba que eu quero ver Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Você na roda de samba, eu que sou bamba, pago para ver Você é parceiro e no Partido Alto parece rodar pra valer Samba no Partido Alto e Morena Samba que eu quero ver Samba no Partido Alto e dá nas cadeiras pra valer Menina que veio da rota chico no meu tamba sem nada saber Que a manda pagode é considerada porque manda pra dizer Chama no partido alto, eu morei, chama no café Chama no partido alto, eu lida na cadeira, eu trabalhei Chama no partido alto, eu morei, chama no café Chama no partido alto, eu lida na cadeira, eu trabalhei Chama no partido alto, eu lida na cadeira, eu trabalhei Chama no partido alto, eu lida na cadeira, eu trabalhei Chama no partido alto, eu lida na cadeira, eu trabalhei